E aí galera, boa tarde. Seu programa de jornalismo cultural começa agora. Se liga nos destaques de hoje. O lançamento da animação A Turma do Diaquinho, as novidades da terceira temporada do Reality Batalha de Vizinhos, tem o giro cultural e muita diversão para você curtir o final de semana na nossa agenda. Aconteceu ontem um teatro facisa dentro da programação do Congresso Interdisciplinar de Saúde o lançamento da animação A Turma do Diaquinho. Nossa equipe esteve por lá para saber um pouco mais sobre essa produção. Olha só. A Turma do Diaquinho surge com o objetivo de tornar a ala hospitalar do HELP um ambiente mais confortável para as crianças. A Turma do Diaquinho surge da necessidade da criança compreender o que está acontecendo com ela dentro do hospital, ter um pouco menos de medo, se sentir um pouco mais segura e transformar aquele momento que ela está vivenciando ali com a gente mais leve e o menos assustador possível. Ele tem essa missão, é uma missão muito nobre e a gente espera que o Diaquinho e toda a sua turma consigam alcançar o seu objetivo. A torcida do Basquete Unifacisa já conhece o Jack, mascote inspirado no personagem da peça teatral Jack, o Jacaré do Açude Velho, de Saulo Queiroz. Desta vez, Saulo participou do processo de roteirização do projeto audiovisual que dá vida a essa nova versão do personagem. O Jack virou um personagem transmídia, foi criado para o teatro, Jack, o Jacaré do Açude Velho, depois migrou para as quadras do basquete, virou o mascote oficial do Basquete Unifacisa e agora a versão mascote do mascote, é o Jack Mirim, que virou o Jackinho, a Turma do Jackinho, que na verdade é um personagem que busca desmistificar o ambiente hospitalar para as crianças, tirando um pouco do receio que elas têm de estarem no hospital e também ensinando como seriam as regras de comportamento dentro de um ambiente que não é um ambiente de casa. Então é assim, tem ludismo, tem brincadeira, tem colorido e o talento de Trigueiro Júnior. Uma satisfação enorme é trabalhar nesse projeto. A diretoria colocou um desafio enorme para fazer um trabalho como esse, principalmente para a criança, é um público bastante exigente, principalmente se tratando de animação, desenhos animados e ainda mais de forma lúdica e com o intuito de ensinar a criança de uma forma divertida e fazer com que ela não tenha medo do hospital e tudo mais. Então, assim, trazer todo esse conhecimento de forma prática para fazer produtos para esse público, o público infantil, para mim é bastante prazeroso. A reitora da Unifacisa e diretora da Fundação Pedro Américo, Gisele Gadelha, também participou da animação. Presta atenção! Sua cama é só sua e o coleguinha não pode sentar e nem dormir com você. É muito gostoso ver isso acontecer. Na verdade, eu já tive uma experiência dessa quando eu era aluna de psicologia. Em Belo Horizonte, a gente fazia um trabalho desse com histórias em quadrinhos. E quando a Bianca teve essa ideia de trazer o desenho animado para o Help, eu achei maravilhoso. E eu não podia deixar de ser a narradora, pois eu adoro contar histórias. Esse é só o que estamos apresentando hoje, é só o primeiro episódio. Vêm muitos aí pela frente. Música E bora ver as novidades da cultura? Quem participa agora é a Iris Barros. Ela tem uma dica de apresentação da Camerata e FPI que está em turnê pela Paraíba. Conta pra gente, Iris. Olá, Lucas. Olá, pessoal de casa. Hoje eu trago uma novidade que une música, história e educação. Entre os dias 27 a 29 de setembro, a Camerata e FPI apresentam o concerto Linha do Tempo 1, do Antigo à Renascença. A iniciativa é voltada para estudantes de música e história e visa exemplificar, através das melodias e composições, contextos históricos abordados em sala de aula. A programação é gratuita e contempla as cidades de Campina Grande e Areia. E para saber mais informações sobre o evento, basta acessar o Instagram, arroba IFPAUI. Volto com você no estúdio. Valeu, Iris, pelas informações e vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais cultura, arte e diversão para você. Eu volto já. Música Voltamos de um intervalo e a gente vai ficar por dentro agora das informações da terceira temporada do Reality Batalha de Vizinhos, que está com inscrições abertas. O programa será exibido aqui na Rede Ita. Veja os detalhes agora. Música A Rede Ita vai exibir a terceira temporada do Reality Batalha de Vizinhos, que já é sucesso na região. Nesta edição, serão R$ 30 mil em premiações. O Batalha de Vizinhos, mais uma vez, é uma parceria juntamente com a Unifacisa e a Rede Ita, a Comprimais com toda essa produção. E a Unifacisa cedendo lá o Laboratório de Nutrição, juntamente com a Coordenadora de Nutrição, como jurada. A Rede Ita vai ser o canal de transmissão de TV aberta. Fica ligado no período de inscrição. É até o dia 24 de setembro. O participante, além de ter uma experiência única, tem que ficar atento aos critérios do Reality. Para se cadastrar hoje, para se inscrever, você manda lá no WhatsApp 99964860, você manda BDV 2023, 2023. Aí você vai receber o link para se inscrever e o link das últimas duas temporadas. Ah, eu queria saber como é. Já está lá, você assiste a primeira e a segunda e pode se inscrever. Nesse mesmo link, ou seja, nessa mesma palavra-chave, a partir de segunda-feira, você não vai ter mais o link de inscrição. Você vai receber a lista já dos participantes. Mostraremos 32 agora, segunda-feira, 32 participantes selecionados. Esses 32 vão batalhar, não na cozinha da Unifacisa. Vão batalhar nas redes sociais. Vão ser duplas e o vencedor do voto vai para a segunda etapa. Esse ano tem uma novidade. Você que está em casa, também vai participar, julgando, ajudando a julgar lá, participar na pontuação desses chefes. Domingo, meia-noite, encerra as inscrições. Não deixa para depois. Bora ver outra informação da cultura com Iris Barros. Olá, Iris. Qual é a novidade agora? Olá, Lucas. Volto agora com uma novidade que traz gastronomia e música para a cidade de Solidade. Entre os dias 22 a 24 de setembro, ocorre na cidade de Solidade a terceira edição do tradicional Festival do Queijo. A programação conta com oficinas gastronômicas, encontro de poetas repentistas, feiras de queijo e forró pé de serra com artistas locais. Unindo a cultura, gastronomia e festividade local, o evento é aberto ao público. E para saber mais informações sobre a programação completa e os horários, basta acessar o Instagram, arroba festival de queijos, underline. Lucas, essa foi a minha participação de hoje. Volto com você no estúdio. Iris, valeu pelas informações de hoje e tenha um ótimo final de semana. É hora de conferir agora as dicas para você curtir o final de semana. Fica ligado na Agenda Cultural de hoje. Hoje, a partir das duas da tarde, na Praça Padre Ibiapina, em Solidade, acontece o forró na Vila Solidade, com o sanfoneiro Antônio Dias. O show compõe a programação do terceiro Festival de Queijos de Solidade, que contará ainda com Feira de Queijos. A entrada é gratuita. No Campus 1 da Universidade Federal de Campina Grande, continua o Vega XP Vol. 1. A programação segue durante todo o dia até às nove da noite. A partir das sete e quinze da noite, na Praça da Abes, em Boqueirão, continua a décima terceira edição da Flibo. A programação desta noite contará com bate-papo literário, lançamento de livros, espetáculo Voltando para Casa, com Bianca Rufino e show musical. A partir das oito da noite, o terceiro Festival de Queijos de Solidade traz os shows de Divone do Acordeon, Lucas Garcia e Jobinho Barão. Os shows acontecem na Praça Padre Ibiapina. Às nove da noite, a Praça do Leblon, em Cajazeiras, recebe o Circuito das Rabecas, na Paraíba, com sessão musical livre, com pife e rabeca. O Museu do Algodão segue com sua exposição permanente das oito da manhã às duas da tarde. No sábado, o horário de funcionamento é das oito da manhã ao meio-dia. A entrada é gratuita. O Museu de Arte Assis Chateaubriano, centro de Campina Grande, continua com as exposições recortes dos séculos XIX e XX e os 108 anos de Aloysio Campos. O horário de funcionamento é das oito ao meio-dia e das duas às cinco da tarde. Aos sábados, o horário é das nove da manhã ao meio-dia. A entrada é gratuita. Na Avenida Floriano Peixoto, o Museu Histórico de Campina Grande segue com a exposição Campina, aldeia Vila Cidade. O horário de visitação durante a semana é das oito da manhã às quatro da tarde e aos sábados, das oito da manhã ao meio-dia. A entrada é gratuita. O Museu Digital do SESI, às margens do Açú de Velho, segue com a sua exposição permanente de segunda à sexta, das nove da manhã às seis da noite. E no fim de semana, das oito e meia da manhã às cinco da tarde. O valor do ingresso é R$ 10,00. Crianças menores de sete anos e idosos acima de 60 anos não pagam. No Museu de Arte Popular da Paraíba, também no Açú de Velho, continua a exposição Movimento Armorial 50 anos. O horário de visitação é das dez da manhã às sete da noite, durante a semana. No fim de semana, das duas da tarde às sete da noite. Os ingressos estão disponíveis gratuitamente na plataforma simpla.com.br. E no cinema de Campina Grande, seguem em cartaz os filmes Os Peludos, Guardiões do Lar, Nosso Sonho, A História de Claudinho e Buchecha, Os Mercenários 4, Som da Liberdade, A Noite das Bruxas, After, Para Sempre, A Freira 2, As Tartarugas Ninja, Caos Mutante e Besouro Azul. Os horários e valores dos ingressos estão disponíveis no site do cinema. A edição desta tarde chega ao fim. Obrigado pela audiência essa semana e a gente tem um encontro marcado segunda-feira. Não esquece. Até mais. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto